Olá pessoal do Terra Negra, estamos aqui em Tel Aviv, exatamente em frente ao Museu da Independência de Israel, onde no ano de 1947 foi declarada a independência desse país. Vamos contar um pouquinho dessa história para vocês. Por volta de mil anos antes de Cristo, os hebreus, que deram origem aos judeus, tiveram um reino aqui na Palestina. É o reino de Davi, que depois foi continuado por Salomão. No entanto, depois, esse reino desapareceu e os judeus foram perseguidos por vários impérios. Um dos mais importantes foi o Império Romano. No ano de 70 d.C., houve a diáspora judaica. Os judeus, expulsos da Palestina pelos romanos, se espalharam por Ásia, África e Europa. No entanto, não perderam o sonho de um dia voltar para o que eles chamam de Terra Prometida, a Terra de Canaã. E ao longo dessa história, em que os judeus estiveram dispersos pelo mundo, eles sofreram várias perseguições. Por exemplo, a Inquisição Católica, que tinha como principal alvo de perseguição os judeus. No final do século XIX, um outro grande movimento de perseguição aos judeus foi comandado pela Rússia kizarista, cristã ortodoxa, com os chamados progromos. E é nesse contexto, no ano de 1897, que Theodor Herz cria o sionismo, um movimento de retorno dos judeus à Palestina. A ideia de que os judeus só deixariam de ser perseguidos quando eles tivessem um lar. E esse lar deveria ser a Palestina. Theodor Herz é o criador do sionismo. E David Ben-Gurion, aqui uma foto dele, bem atrás de mim, seria o consolidador do sionismo. Ben-Gurion é um judeu de origem polonesa, que também sofreu a perseguição dos progromos. E veio para cá no início do século XX. No início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, a Palestina deixou de pertencer ao Império Turco Otomano e passou a pertencer ao Império Britânico. E nesse momento, a Inglaterra apoia a causa sionista, através da Declaração Balfour. Ben-Gurion, que era um grande estrategista, orientou os judeus a apoiar a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. E em função desse apoio, depois da vitória na guerra, os judeus cobram o retorno. Em 1917, o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, Lord Balfour, cria a Declaração Balfour, em que a Inglaterra, que controlava a Palestina nesse momento, apoia a causa sionista. Resultado disso, no início do século XX, houve um grande aumento da migração de judeus para a Palestina. E a partir daí, começa o conflito árabe-israelense. Porque a maior parte da população que vivia aqui, era uma população árabe. E haverá uma forte resistência à presença cada vez maior de judeus, vindo de vários pontos da Europa, nesse momento, principalmente do leste europeu, aqui na Palestina. Legenda Adriana Zanotto Bom, pessoal, como destacado pelo professor William, a Declaração de Balfour, em 1917, lança as sementes para a criação do Estado de Israel. Importante dizer que o movimento sionista, ele efetivamente lançou todo um aparato de financiamento a esse movimento migratório de judeus, de várias partes, principalmente da Europa e até de outros continentes, para a região da Palestina. E é importante dizer que a região da Palestina, ela não se constituía como Estado independente, com fronteiras reconhecidas. Não era um Estado efetivamente criado a partir de um consenso geral. No contexto da Segunda Guerra, vamos verificar que esse movimento migratório de judeus se intensifica. Evidentemente, a perseguição da Alemanha nazista faz com que milhares de judeus busquem a região da Palestina como refúgio. O projeto sionista ganha força nesse contexto. E no pós-segunda guerra, vamos verificar que a Inglaterra repassa essa questão da Palestina para a ONU, a recém-criada ONU, na Conferência de São Francisco, em 1945. A Assembleia Geral da ONU, efetivamente, vai votar a favor da criação do Estado de Israel. É importante dizer que as superpotências do pós-guerra, Estados Unidos e União Soviética, apoiaram a criação do Estado de Israel. Então, o Estado de Israel, ele nasce com o apoio das duas maiores potências no contexto do pós-segunda guerra. Porém, a independência de Israel não surgiu sem um contexto de tensão e guerra. Os países árabes não vão aceitar a criação do Estado de Israel porque entendem que a criação desse Estado é uma interferência imperialista e, por que não dizer, colonialista no Oriente Médio. Havia, naquele contexto do pós-segunda guerra, a ascensão de um movimento nacionalista que tinha como grande eixo de integração a população árabe. Era o chamado pan-arabismo. Então, nesse contexto, a independência de Israel vai ser afirmada com a Primeira Guerra Árabe-Israelense. E, nesse contexto, a Primeira Guerra Árabe-Israelense não envolve apenas palestinos contra israelenses, mas sim várias nações árabes que se envolvem numa guerra contra Israel. A Guerra de Independência, abordada pelo professor João Marcelo, foi iniciada em 1948. E, nesta guerra, cinco países árabes mais um exército lutaram contra Israel. Jordânia, Iraque, Líbano, Síria, Egito, mais o exército palestino contra Israel. E o resultado, você já sabe, Israel sai vitorioso. E, quando Israel ganha esta guerra, acaba ampliando o seu território. Vale destacar que áreas que eram destinadas ao povo palestino não foram anexadas somente por Israel. Países árabes anexaram porções destinadas ao povo palestino. Destaca-se, por exemplo, a Faixa de Gaza, que foi anexada pelo Egito. Desta forma, o povo palestino perde suas terras, ou parte das suas terras, para israelenses, mas também para países árabes. Desta forma, fica aquela ideia de retorno, ou da vontade de retorno, de alguns palestinos para a região da Palestina. Da mesma forma que, lá no final do século XIX e início do século XX, o povo judeu tentava formar o seu Estado voltando para a região da Palestina, hoje, existe o anseio de pessoas palestinas que foram expulsas da região da Palestina, o anseio de retorno para esta área, para a constituição do seu Estado. Já que, nós não temos um Estado palestino, temos apenas o Estado israelense. E se este Estado, o palestino, fosse constituído, deveria ser constituído de acordo com as determinações da Conferência da ONU, lá em 1947. No entanto, o que você acabou de ver foi que as terras palestinas foram reduzidas, e continuarão a ser reduzidas nas próximas guerras que nós vamos descrever aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto